Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui em mais um bate-papo, aqui mais um vídeo sobre fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com seus amigos, dê aquele joinha e deixe aqui o seu comentário sobre dúvidas relacionadas a fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês também que sempre o pessoal da Assumo deixa disponível aqui no comentário do vídeo, aqui no fixado para vocês, coisas importantes que estão disponíveis para que vocês possam acessar diretamente. Vamos lá, hoje cinco dúvidas sobre fundos imobiliários, vamos começar pela primeira? Quais são os indicadores para se fazer um filtro nos fundos imobiliários? É uma pergunta interessante, né? Olha, quando se fala em fundos imobiliários, a gente não tem muito assim aquela obrigação de monitorar muito os indicadores. Embora nós temos indicadores importantes, como vacância, como o próprio dividend yield, como o próprio histórico da gestão em conseguir, pelo menos aí manter uma previsibilidade, um incremento nos rendimentos por cota, lembrando que os fundos se transformaram muito nesses últimos cinco anos, e às vezes há um certo desequilíbrio com relação a essa mudança estrutural que nós vimos aí nessa última fase de crescimento da indústria. Mas é importante também você observar a questão da diversificação interna do portfólio, a quantidade de exposição em um único risco que um fundo imobiliário tem. Por exemplo, um fundo grande que tem 20, 30 ativos, ele pode ter vários locatários, diferente de um fundo mono imóvel, mono ativo, que tem um locatário só. Então são indicadores que são importantes de você olhar. Outros indicadores que eu também gosto de pontuar, hoje nós somos uma indústria de, eu vou falar em grandes números, tá? 2 milhões de investidores, 200 bilhões em patrimônio, uma liquidez diária aí próxima de 230, 240 milhões de reais. Então é a regrazinha do 1%, né? Se você tiver um fundo aí com 1% de tudo isso, começa a ficar interessante, né? Que pelo menos 20 mil cotistas, um patrimônio aí na faixa de 2 bi, uma liquidez média diária aí de mais ou menos 2 milhões. Então é um indicador de 1% aí que começa a te colocar dentro de um filtro para que você possa monitorar melhor os principais fundos do mercado. Claro, alguns fundos ótimos talvez vão ter uma liquidez um pouco menor do que 2 milhões. E alguns fundos também excelentes podem ter maior. Mas é um indicativo aí para você acompanhar, tá certo? Então essa é a primeira dúvida. Vamos à segunda dúvida. Alavancagem um fundo imobiliário, se as americanas fossem inquilina, valeria o risco? Mesmo que o fluxo estivesse casado? É uma pergunta boa, interessante. Vamos começar de trás para frente. O fato do fluxo estar casado realmente deixa a estrutura de capital da alavancagem mais segura. Porque você tem a correlação entre os aluguéis, a duração da dívida é equivalente à duração do contrato. Então tudo isso favorece, de fato, minimiza sim o risco da alavancagem. Agora, a alavancagem carrega o risco de crédito da contraparte, que no caso você cita a Americana. Se fosse outra empresa. Bom, cada caso é um caso. Nós sabemos que o caso da Americanas foi um caso não muito comum. Não é algo que deverá se tornar recorrente em todas as empresas, que sejam de varejo. Então não dá para a gente colocar isso como algo comum e que deveria ser colocado em todos os outros riscos, em todos os outros contratos ou outros fundos que tivessem uma natureza equivalente. Então acho que a essência da sua pergunta é se a alavancagem mesmo casada vale o risco. Eu acho que depende de caso a caso, depende do nível de consistência que essa empresa tem, mas mais do que isso, tudo se resume à questão da diversificação. Naturalmente os fundos vão crescendo e vão diluindo esse risco direcional, tanto da alavancagem em si, quanto da própria exposição a um determinado locatário. Agora, eu gosto de chamar de ponto de atenção. Você colocou como risco. Eu coloco como ponto de atenção. Um fundo alavancado tem, de fato, um risco a mais, mas ele tem pontos de atenção que precisam ser monitorados com mais frequência. Esse caso, de novo, repito, da Americanas foi algo inesperado para os grandes bancos, para o próprio mercado como um todo. Não acredito que isso é o normal do ponto de vista contábil das empresas. Tá certo? Seguindo em frente, o que acontece quando um FII muda de nome? Preciso fazer alguma coisa? Em teoria, você não precisa fazer nada. Eu estou pensando aqui, lá no seu home broker, lá na sua custódia, no seu banco, da sua corretora, o ticker mudou o nome, mudou o ticker em tese de um dia para o outro. Quando tiver a mudança, efetivamente, o seu home broker vai atualizar. O que é importante de você observar é que, quando você receber os documentos para a sua declaração de imposto de renda, você vai ter que sinalizar aquela mudança até para manter a equivalência patrimonial, para não ter dois lançamentos iguais. Então, fica essa observação aí para vocês. Tá bom? Qual a diferença entre gestão passiva e ativa? Acho que esse daqui daria um vídeo só, né? Mas eu vou ser sintético e objetivo aqui. A gestão passiva é quando o gestor não tem no regulamento um mandato em que ele pode tomar decisões mais importantes, mais relevantes, sem consultar os cotistas do fundo. Já a gestão ativa, o gestor tem essa discricionalidade, ele tem esse mandato mais livre. Ele pode comprar ou vender um imóvel, ele, em alguns casos, tem, inclusive, a capacidade de fazer novas emissões sem chamar uma assembleia para aprovar, né? Ele tem esse capital pré-autorizado, ele consegue ter um portfólio a depender do regulamento mais híbrido, ele consegue ampliar o seu espectro de tomada de decisão. Há benefícios e há riscos, né? Então, quando você tem um mandato mais livre, o gestor pode ter uma liberdade ao ponto de prejudicar o retorno total do fundo e tomar decisões não muito alinhadas ou dentro da expectativa dos próprios cotistas. Eu acho que entra um pouco de história, né? Os fundos de gestão ativa, eles nascem efetivamente ali de 2008, 2009 para cá, mas eles se reinventam 10 anos depois, lá em 2017, 2018, né? Quase 10 anos aí depois, os fundos foram reinventados do ponto de vista de gestão ativa. E isso é muito importante de falar para vocês, porque eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para entender se essa nova fase efetivamente vai entregar o resultado. Até agora, apesar de todos os pesares, quando você olha esse recorte de temporada dos últimos cinco anos, no geral, os resultados têm sido muito bons, né? Olhando o rendimento por cota, é difícil você fazer agora o olhar do retorno total, porque nós estamos em um momento de juros muito elevado e isso vem machucando o preço das cotas no mercado secundário. Mas quando você olha os rendimentos por cota, uma parte significativa desses fundos que nasceram nesses últimos cinco anos tem conseguido fazer uma gestão ativa de qualidade. Por outro lado, a gestão passiva, ela não quer dizer também que o gestor não faça nada, pelo contrário, há alguns fundos com gestão passiva que tiveram resultados excelentes e ainda continuam tendo. O problema é que isso tem uma conexão lá com a primeira pergunta que eu respondi nesse mesmo vídeo, a questão da liquidez, da base de cotistas. Então, veja, um fundo que tem menos do que 20 mil cotistas, um fundo que negocia menos de 2 milhões de reais por dia, um fundo que tem menos de 2 bilhões de patrimônio, ele está fora dessa regrinha de 1%. Ele está descorrelacionado com o porte e o volume da indústria hoje. Uma régua mínima, eu diria, uma régua média. É importante que vocês entendam muito esse ponto, porque hora nenhuma a gente diz que gestão passiva é ruim. O que a gente diz é que a gestão passiva não consegue criar uma escala que permita receber 50, 100 mil novos investidores por mês, porque não tem cota para todo mundo. A gestão passiva não emite. Poxa, Baroni, mas isso não é o melhor? Se para cada ativo novo você criar um fundo novo, a prateleira vai ficar tão vasta, tão gigante, que no final das contas pode se transformar até numa ineficiência do ponto de vista operacional de decisões de investimentos. E isso não é viável até para as próprias gestoras que têm que ter em seus back offices toda uma equipe para lidar com uma quantidade significativa de fundos. É muito oneroso. Essa conta não fecharia muito fácil. Então, o caminho, partindo do pressuposto, na minha opinião aqui, trazendo para vocês a minha opinião, que o caminho é o desenvolvimento para os fundos ativos, é importante que você fique cada vez mais próximo daqueles fundos ativos, que conseguem entregar resultados melhores. É uma seleção natural que o próprio mercado vai fazendo. Sim, pode ser que daqui a pouco a gente tenha 200 fundos ativos e apenas 50, ou metade que seja deles, 100 fundos, 50 fundos, ganhe efetivamente o seu destaque, ganhe efetivamente o espaço na sua carteira do outro lado que está me ouvindo. Ok, está tudo certo nisso. É uma busca por eficiência, é uma busca por excelência. Talvez esses fundos, que também têm um pouco de conexão com a primeira pergunta, possam ter um yield menor, possam ter uma questão que vai te deixar com um retorno de rendimento menor, mas vai te deixar melhor defendido do ponto de vista de patrimônio, de crescimento patrimonial. Inclusive, uma questão muito importante, que sempre quando vem essa discussão de gestão ativa e passiva ocorre, é a questão das relações de receitas e despesas. A gente acha que o número médio entre 8 e 15, entre 10 e 15%, entre 8 e 15%, é um número para um fundo de gestão ativa que consegue entregar o resultado, é um número interessante. Óbvio, quanto mais perto de 8, melhor, e quanto mais próximo de 14, 15, mais atenção você tem que ter com relação a essas despesas. Às vezes os fundos passivos são medidos exclusivamente exclusivamente pela sua, entre aspas, eficiência de entrega de baixas despesas, mas isso, quando colocado numa perspectiva de escalabilidade, isso talvez não seja replicável. É por uma circunstância específica de um determinado fundo de uma determinada gestora. Isso não é, em teoria, a regra geral. Então fica essa observação. E, por fim, fundos setipados. Quais vantagens e desvantagens? Mais um vídeo também, mais uma resposta que poderia dar um vídeo. Mas, objetivamente falando, os fundos setipados, eles vêm para preencher exatamente uma lacuna entre os fundos imobiliários tradicionais, aqueles que negociam em bolsa, e a renda fixa tradicional. Então o fundo imobiliário setipado, ele tem a natureza imobiliária, porém ele não negocia no home broker. Para você comprar e vender cotas, você tem que acessar o mercado balcão através de uma corretora intermediária. Por outro lado, você não tem, ali no seu patrimônio, aquela remarcação de volatilidade, de preços o tempo todo. Ele vai crescendo ali, como se fosse uma curva, acompanhando o crescimento. E na hora que você quiser se desfazer das cotas, ou comprar mais cotas, não é simplesmente entrar no seu home broker e tomar uma decisão de investimento. Você vai ter que acionar o corretor de origem, a corretora de origem. Essa corretora de origem vai buscar, então, uma contraparte para realizar negócio para vocês. Algumas corretoras vão mantendo uma certa liquidez com relação a esses tipos de fundos, mas eu quero deixar claro aqui é que não é o produto, vamos falar assim, clássico que nós estamos acostumados, listados, negociados diariamente, a todo instante ali. Como eu disse, tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é a liquidez, a vantagem é não ter volatilidade, uma outra desvantagem é que não tendo volatilidade, também não te permite comprar com condições mais favoráveis do ponto de vista de marcação a mercado. Mas, de novo, eu acho que é um momento de mercado com os juros altos. As janelas de captação vão ficando cada vez mais restritas e alguns gestores encontraram um pedacinho de espaço para conseguirem fazer captações nesse tipo de fundo, talvez em algum dia virando a chave para fundos listados e negociados normalmente ou em algum outro momento, talvez até desinvestindo e liquidando o fundo. É difícil saber isso agora, com juros altos essa decisão de investimentos não vai ser dada aqui. Vamos esperar mais um pouco e a gente vê como é que as coisas vão se desenrolar. É isso. Cinco perguntas, cinco respostas. Continue mandando aqui que a gente vai coletando tudo e gravando vídeo para vocês. Até uma próxima. Lembrando, mais uma vez, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e acesse todo o conteúdo disponível que a Suno disponibiliza aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho